Então, gente, boa noite. Eu acabei de corrigir os trabalhos de vocês, aí tinha umas coisinhas que eu fiquei pensando para falar. Uma coisa que eu notei aqui é o onde. Vocês estão ligados nesse negócio do onde? O onde vocês se equivocam bastante na utilização do onde. O onde, normalmente, é um pronome relativo a lugar. Ele substitui um lugar. Então, eu digo assim, por exemplo... Espera aí, deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha, eu vou escrever... Vamos pensar aqui. Vou escrever duas frases, tá? Vamos ver se... Vou ler para a mão. Uma casa... É... Tá, 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 tá... Espera aí. Tá, 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 tá... Nasci... Ficava ao lado da igreja. Outra, pode ser assim... É... 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 Isso foi... No... 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 Sétimo... Período... Eu... É... É... Tchau... E aí, Cássio... Tá... Paralhão... Por exemplo... É... Outra frase... Outra oração... Quer dizer, são períodos compostos, na verdade, né? Deixa eu ver outro aqui... É... Estudei para a prova foi super útil. Então, vamos lá. A gente tem três exemplos aqui. Vamos tentar como é que vocês fariam para que conjunções ou conectivos vocês usariam para completar essas orações aqui. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Esses casos são bons para ver. Deixa eu aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil para todo mundo ver. E aí, alguém se arrista? Bora lá, gente? Eu colocaria para o final agora. Boa noite. Eu colocaria... O professor está me ouvindo? Professora? Vocês estão me ouvindo, gente? Professora? Fala, Cassiane. Pode falar. Não precisa levantar a mão, não. Eu colocaria o quê? Na primeira, eu acho que é onde. Cassiane? Professora, eu acho que é a senhora que não está ouvindo a gente. Está acontecendo, gente? Ninguém fala. É, gente, ela não está ouvindo a gente, não. Ninguém escreve no chat. Está ouvindo a gente, professora? Não está ouvindo. Espera aí. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão falando? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Agora estou ouvindo, agora estou ouvindo. Está ouvindo, professora? Ah, fala. Vamos lá. Boa noite. Eu colocaria o quê? A casa que nasci e ficava ao lado da igreja. Então, uma opção. Vamos lá. Aqui seria o quê? Eu também colocaria onde? Então, tem uma outra opção que seria onde? Alguém tem mais uma sugestão? E por que o pessoal põe em quê? Também pode ser em quê. Vamos analisar essas coisas. Espera aí. Estou pensando agora uma outra frase, que seria assim, quer ver, olha. Espera aí, deixa eu pensar. Espera aí. O aluno. Eu tento inventar essas coisas agora. Então, aqui vocês estão pensando que poderia a casa que nasci e ficava ao lado da igreja, a casa onde nasci e ficava ao lado da igreja, a casa em que nasci e ficava ao lado da igreja. Mais alguma possibilidade? Eu tenho mais uma, quer ver? Na qual? Na qual? Também pode ser. Então, vamos botar em vermelho aqui, que a gente está pensando nessas possibilidades, né? No segundo exemplo. O que vocês acham que pode ser? Isso foi no sétimo período, tá, 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 eu já estava trabalhando. E aí já seria aonde? Aonde? A gente depois vai discutir, vamos pensar. Aonde eu estava trabalhando, mais alguma sugestão aqui? Todo mundo acha que essa é a forma, também pode aceitar, mas de uma forma, né? Todo mundo ficou satisfeito com aonde? Pode ser onde? Em lugar de aonde? Professora, o Lucas escreveu que no... Já vi, já vi, já vi. Isso foi no sétimo período que eu já estava trabalhando. Aonde? Eu acho que alguns de vocês colocariam onde também. Vamos discutir a diferença do aonde para o onde. O que mais? Possibilidades. Fechou? Aqui. O livro, tá, 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 estudei... Para a prova foi super útil. O que é o livro que estudei para a prova foi super útil? O livro que estudei para a prova foi super útil. Em que estudei para a prova? Em que estudei para a prova? O que mais? Pode ser no qual, de novo? Eu pensei com o qual. Com o qual. Com o qual. Estudei para a prova. O aluno, tá, 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 pai, faz parte do tráfico, é muito estudioso. O aluno. O que é o pai? O que é o pai? O que é o pai? Mais possibilidades. Cujo, professora? Oi? Eu não entendi a frase, eu pensei em cujo. Cujo. O aluno cujo pai faz parte do tráfico é muito estudioso. Ao qual? Ao qual? Opa! Cujo, ao qual... Mais alguma sugestão? Graça. Acho que a gente já dá para brincar aqui, tá? Então, vamos lá. A casa que nasci ficava ao lado da igreja? Pode, pode, tá? O importante é vocês saberem o seguinte. Essas palavras são pronomes e substituem a casa. Tá? Se a gente escrevesse desse outro jeito, olha. Eu posso escrever assim. Vou botar, peraí, para fazer uma diferença. Vou botar fora do... É, peraí. Eu nasci na casa que ficava ao lado da igreja. Eu não poderia escrever assim? O que que acontece aqui, olha. A gente diz, eu nasci na casa, não é? Então, esse na aqui, na verdade, é uma contração da preposição em, mais o artigo definido a, em, mais a, na, tá? Então, eu acho que aqui, o onde, tá? E o na qual seriam mais apropriados. Eu acho que o que também rola, em que também rola, acho também possível. Talvez tenham regras que eu não conheça, tá, gente? Não sou assim, não fiz letras na minha vida. Só gosto desse negócio. Então, pode ser que tenha alguma proibição, mas pelo meu ouvido, eu acho que rola, tá? O que eu quero dizer pra vocês é que a casa, esse onde, ele enfatiza a ideia de lugar. Eu nasci aonde? Na casa, não é? Então, quando eu digo na casa, esse na casa aqui, tá? É um... Qual é a classe gramatical disso? É um advérbio de lugar, tá certo? Então, para eu substituir um advérbio de lugar, eu tenho que botar um advérbio de lugar, que é o onde ou na qual, né? A gente nasce em algum lugar. Então, na forma invertida de se escrever, a casa onde nasci, a casa na qual nasci, é bacana essa preposição aparecer. Ela aparece aqui, olha, a preposição em que, aparece aqui, porque esse na também é um em mais o a. Em mais a. Na qual? Eu nasço na casa, né? As pessoas nascem na casa, tá? Agora, esse aqui. Tá alguma dúvida, gente, dessa ideia? Essa ideia de reverter a frase, tentar escrever de um outro jeito, é bem útil pra gente aprender. O importante é vocês, aos pouquinhos, irem se familiarizando com essa ideia da análise sintática da frase pra escrever. A gente não precisa saber os nomes. Eu tenho muitos nomes que eu não me lembro, tá? Das funções sintáticas, das classes gramaticais. Eu estudei numa época que os nomes eram diferentes, os nomes mudaram, mas nada disso importa. O que importa é a gente perceber a função que aquele termo ocupa dentro da oração, tá? Eu poderia escrever assim, se eu continuasse essa frase, a casa é onde nasci... Não, tudo bem, a casa é onde nasci... Aqui já tem duas orações, né? A primeira oração é a casa... Eu nasci, e a outra, a casa ficava ao lado da igreja. Vocês têm noção disso também? Isso é interessante, olha. O que é um período composto? Olha aqui, ó. Período composto. Você tem duas orações. A casa... Ficava ao lado da igreja. Vamos botar... Opa! Da igreja. Vamos chamar essa de oração A, tá? E a oração B, seria qual? Eu nasci. Então, o que eu estou fazendo aqui, é conjugando, transformando um período, duas orações, num período composto. Isso é um exercício muito importante de estilo de escrita, né? Porque, senão, a gente tem... Quando a gente aprende uma língua estrangeira, por exemplo, é comum a gente não saber usar esses conectivos, né? Então, a gente fica assim... Eu nasci, a casa ficava ao lado da igreja. A igreja era linda. O padre morava, não sei o quê, né? Tudo assim, sem ligação. Estão entendendo isso? Então, a gente vai fazer... Vai ter um dia que a gente vai fazer só exercícios desses. Eu vou fazer vários... 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 Vários períodos simples. Vou oferecer para vocês períodos simples. E vocês, através dos conectivos, vão ter que fazer... Fazer o período composto. Aqui a gente tem um período composto que tem dois verbos. O verbo nascer e o verbo ficar, tá? Então, nesse caso, como indica um lugar, eu acho mais interessante botar um onde. Mas o que acontece nesse segundo caso? Olha lá. Isso foi no sétimo período, aonde eu já estava trabalhando. Isso aqui não é proibido. Isso aqui vocês usam muito. E é proibidaço, proibidaço. Por quê? Porque se a gente dividir isso aqui, a gente vai ter assim. Esse erro que vocês fazem direto. A gente vai ter... Vamos lá. Quais são as duas orações desse período composto? Vamos tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha. Eu fiz aqui, né? A casa na qual nasci ficava ao lado da igreja. A casa onde nasci, eu acho que é a opção melhor, tá, gente? A casa onde nasci ficava ao lado da igreja. A ideia de lugar que tem que ser. Vamos tentar fazer a mesma coisa com esse outro período composto aqui. Aqui também tem dois verbos. O foi, o verbo ir, né? E o verbo estar. Vamos ver se a gente consegue fazer essas duas orações independentes? Como é que elas são? Quem consegue? Quem consegue? Entra aí, gente. Olha, olha lá o que eu fiz no primeiro, olha. Vocês não estão entendendo não, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. Eu vou separar as orações assim, olha. A casa onde nasci é uma oração. Ficava ao lado da igreja é outra oração. Oi, desculpa. Aqui a oração está partida, fica difícil de marcar assim. A casa ficava ao lado da igreja, eu nasci, nascia uma oração. E a casa ficava ao lado da igreja é outra oração. Vamos tentar fazer isso aqui com essa. Essa daqui está mais fácil ainda, porque essa daqui está meio intercalada, né? Agora essa daqui, como é que é? Quais são as duas orações que estão aqui dentro? Seria fui e estava? Esses são os verbos. É, sim, mas isso foi no sétimo período e eu já estava, né? Ou estava trabalhando? Isso foi no sétimo período, muito bem. É, no sétimo período. Período. E a segunda oração? Eu já estava trabalhando? Eu já estava trabalhando. É fácil, ó. Estava trabalhando. Então, o que a gente está fazendo? Pessoas que dominam mais a língua são capazes de vocês, como falantes, fazem isso falando e fazem isso escrevendo. Só que, às vezes, vocês usam o conectivo errado por falta de consciência da gramática, tá? O que acontece? Isso foi no período... Eu já estava trabalhando, é a oração principal, né? Eu já estava trabalhando. Quando que eu estava trabalhando? Então, aqui, gente, a ideia é de período, de tempo. Dá para sentir isso? Quando foi que você começou a trabalhar? Ah, foi quando eu estava no sétimo período. Não, nos primeiros períodos eu não trabalhava, não. Quando foi que você começou a trabalhar? Ah, eu comecei a trabalhar no sétimo período. Isso aconteceu quando eu já estava trabalhando. Isso aconteceu quando? Isso, esse isso aí é um isso que a gente não sabe o que foi. Esse isso pode ter sido assim. Eu conheci meu marido, por exemplo. Sei lá. Ah, esse isso é alguma coisa que está na história, né? Então, aqui, gente, qual seria o conectivo melhor para a gente usar? Já que a gente está falando de tempo. O quando, exatamente. O quando é o mais indicado. E o onde é proibidaço. O onde não pode, de jeito nenhum aqui, tá? Nem o onde, nem o aonde. A diferença do onde para o aonde, tá? Esse aonde, na verdade, ele é... Espera aí, vamos fazer assim, ó. O aonde... O aonde... Ihhh... Droga, espera aí. Esse aonde, ele vem a ser... Ai, que droga. Espera aí. Ele é o seguinte, esse aonde. Ele é... Prepo... Vou fazer assim, ó. Preposição. Eu vou mandar isso para vocês depois. É preposição a, mais o pronome relativo onde. É aonde, tá? Então, esse aonde tem o que de frase aí, entendeu? Ele tem a mesma estrutura da frase. São duas coisas coladas. O onde, normalmente, a maior parte dos escritores de língua portuguesa, jovens, assim, menos experientes, não fazem diferença entre aonde e para aonde. Mas, a gente que está aprendendo é o seguinte, olha, vou contar para vocês aqui. Vou fazer uma frase com onde e com aonde. É... Onde foi... Onde foi que você... Não, não vou fazer pergunta, mas não tem graça. Tipo assim, é... Eu... Não sei... Bem naquela curva onde havia um banco. Que sorte, né? A pessoa está fazendo uma caminhada e cansou bem naquela curva onde havia um banco. Tá? Onde. Agora, olha a diferença. É... É... Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Bom, aí a pergunta é óbvia, né? Aonde você vai? Essa preposição, isso aqui poderia ser substituído para... Para onde você vai. Toda vez que o onde puder substituir por para onde, é porque esse a aqui, ele é uma preposição, tá? A preposição a, normalmente, ela pode ser substituída por um para. Para. Tá entendendo isso? Então, vamos tentar fazer uma oração que não seja uma pergunta, que tenha o aonde. Vamos ver se vocês fazem. Com esse sentido de para onde. Uma oração que não seja uma pergunta, uma afirmativa. Que tenha o aonde, mas que não seja onde. Que seja o aonde. Essa contração da preposição a, mais o pronome relativo onde. Vamos tentar fazer uma oração, sim? Pode errar, gente. Pode tentar. Eu não consigo pensar em nada que não seja uma pergunta. Tá. Ah, sem ser pergunta, não sabe? Outra pergunta não vale, porque já tem uma. Deixa eu pensar, então. Peraí, olha. Eu. Ah, peraí. Ah! Ah, pretinho. É, vamos botar nós. Ainda não sabemos. Aonde. 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 Vamos. Depois. Nas férias, por exemplo. Tá? Ou seja, ainda não sabemos para onde vamos nas férias. Aí, cabe o aonde. Tá entendendo? O, o... O... Onde vem. Entenderam isso? O onde, ele não tem essa preposição. Eu cansei bem naquela curva aonde não dá para... Tenta botar para onde aqui. Não cabe. Né? Eu cansei bem naquela curva onde havia um banco. Eu caí onde tinha uma pedra, tá? E o aonde é para... Tem uma coisa de movimento. Oi, Rosilene. Tá bom? Então, nesse caso aqui, tudo para falar... Para falar isso aqui, né? Voltando aqui ao quando. Isso é muito importante. Então, o aonde e o onde, que a gente acabou de entender como é que eles funcionam, não rola. O que pode rolar? Pode. Mas também não é muito bom ter que não, tá? Porque também não é legal. O ideal mesmo é o quando. Então, você vai falar... Vamos fazer mais coisas com o quando? Faz aí uma oração, um período composto com o quando. Por exemplo, eu tive minha primeira filha... Quando... Minha filha nasceu quando eu... Ainda estava na faculdade, por exemplo. Quando, não é onde. Vocês botam muito onde. Vocês têm consciência disso? Que vocês usam onde no lugar do quando? Quem percebe isso na sua escrita? Eu tenho corrigido muito onde e isso no lugar de quando. Então, isso aí é legal para vocês ficarem atentos. Eu ingressei na faculdade quando estourou a pandemia. Exatamente. Eu ingressei na faculdade quando estourou. Agora, Lucas, você não seria capaz facilmente de botar um onde aí? Antes de eu fazer essa explicação? Ou para... Não era indiferente para você? Tipo, ah, bota um onde aí. Vocês botam os ondes nos lugares muito doidos. E, às vezes, indiferente. Pois é, mas não é. É proibidaço. Tá? É proibido mesmo. Acho que onde ficaria bom. Não pode. Não pode. É proibido. O onde não pode. Porque o onde substitui um lugar e não um tempo. Não ficaria, não. Ah, não ficaria. Não ficaria, não. Mas, sem querer, vocês fazem isso. Tá? Tem vários exemplos nos textos de vocês de onde assim mal empregado. É, professora, quando eu quis dizer indiferente, porque eu não colocaria. Entendeu? Eu tenho conectivos para utilizar nessa frase. Eu não utilizaria o onde. Ah, que bom. Que bom. Porque o onde aí não dá certo não, tá? Então, o negócio é vocês pensarem o seguinte. Esse conectivo está substituindo o quê? Se ele tem a ver com o lugar, é onde. Se tem a ver com o tempo, é o quando, tá? Agora aqui, olha. O livro que, em que, no qual, com o qual eu estudei para a prova foi super útil. Vamos tentar separar. Vamos fazer aquele exercício de novo, ó. Quais são as duas orações que tem aqui dentro? Olha... O livro foi super útil e estudei para a prova. Quem falou, Ana? Ana, de novo, Ana gostou desse negócio, hein? O livro... Outra vez foi a Ana Lourdes. Ah, é. Foi a outra, Ana. Foi super útil. É gostoso fazer isso, olha. E, B... Eu estudei para a prova. Né? Então, eu tenho que usar um conectivo para juntar essas duas orações e fazer o quê? Um período composto, tá? Mas esse período, ele é um período que você vai ter a oração principal, que é essa daqui. Eu estudei para a prova. Vamos botar a tela no lugar do ar aqui. A gente pode fazer sem brincadeira, tá? Eu estudei para a prova. Não, não, não. Na verdade, vamos botar assim. Ah, tanto faz. Tudo bem. O livro foi super útil. Qual o livro? Aquele livro com o qual eu estudei para a prova, tá? A gente estuda com o livro, a gente estuda no livro, tá? O que não fica legal aqui, tá? A gente estuda no livro, a gente estuda com o livro. Então, no qual, em que também está bom, mas o no qual e com o qual fica melhor. Talvez, eu esteja até sendo, talvez até tenha formas aqui que sejam proibidas, eu não sei. Mas eu colocaria ou no qual ou com o qual. Porque a gente tem que pensar isso, olha. Isso aqui que poderia ficar assim. Eu poderia escrever essa oração desse seguinte modo, ó. Eu estudei no livro... Eu estudei para a prova no livro... Aí poderia ser no livro que foi super útil. Aí eu boto o quê? Entendeu? Qual livro? Aquele que foi super útil. Tá? Mas aqui eu já tenho o no, no livro. E o outro exemplo é... O aluno que, cujo qual pai faz parte do tráfico, é muito estudioso. Vamos tentar fazer as duas orações? Agora não pode ser mais as amas. Outras pessoas. Ó, quais são os dois verbos? Verbo fazer e o verbo ser, né? O verbo fazer. A gente, quando a gente fala o verbo, a gente fala o nome dele, que é o nome dele no infinitivo, né? O verbo ser, o verbo cantar, o verbo fazer. Então, qual seria a primeira oração? Tem uma oração que é com o verbo fazer e uma oração com o verbo ser. Quem arrista aí? As amas já pegaram. O aluno é muito estudioso. O aluno é muito estudioso, muito bem. O pai faz parte do tráfico. É, o aluno é muito estudioso. O pai faz parte do tráfico. Muito bem. Eu quero juntar essas duas orações. O que que acontece? O aluno... É... O pai é o pai do aluno. É isso? Então, eu poderia escrever assim, olha. Então, é cujo. Cujo é uma parte de alguma coisa, tá? Eu posso falar assim, pega aquela caneta cuja tinta é vermelha, por exemplo. A tinta da caneta é vermelha. Então, eu uso cuja. O cujo, no caso, tinta cuja, né? Então, aqui seria... É... O pai... O pai dele. Do menino. É... Faz parte do tráfico. Estou falando isso porque isso aí foi uma situação que foi relatada para mim. Uma menina que fazia estágio e eles ficavam super, assim, caraca, o cara... O pai é tratante, ele é super estudioso. E era uma situação dessa. O pai dele, do menino, faz parte do tráfico. Então, o cujo, tá? Ele faz parte... Ele se refere a uma coisa que é parte de, tem a ver com do. Do menino, por isso que é cujo. Vamos tentar fazer aí uma... Professora, a Bárbara fez uma pergunta no chat. Ai, obrigada. Peraí, deixa eu ver aqui. Bárbara, professora. Mas se alterar a frase, o que não poderia ser utilizado? Tipo, utilizei um livro que foi muito útil para a prova? Aí pode. Utilizei um livro que foi muito útil para a prova? Aí pode. Tá? Se alterar a frase, o que não poderia ser utilizado? Não. Se alterar a frase, você usa o quê? Nesse caso, porque aqui o principal é o livro, né? É um livro que foi muito útil para a prova. Agora aqui, eu tô dizendo o seguinte, ó, Bárbara. O livro, aquele livro que eu estudei para a prova foi super útil. No qual eu estudei para a prova? Fica melhor. Eu acho que o livro que eu estudei para a prova, eu estudei na... Eu utilizei um livro que foi muito útil. Essa aí funciona, olha. Vamos botar até aqui, ó. Estudei. Estudei. num livro que foi muito útil. Já mudei um pouquinho a frase dela, tá? Esse num, gente... Fica esse num, quem sabe? Em mais um. Exatamente. É o em, preposição em, mais um. É legal, gente, que eu acho que eu estudei essas consciências, né? Entende? Estudei num livro, em um livro, mas a gente fala num e pode escrever num também. Estudei num livro que foi muito útil. Tá? Aqui, esse que é um pronome relativo. E essa oração aqui é uma oração adjetiva, porque eu estou qualificando o livro, né? Estou dizendo que o livro foi um livro útil. Aqui já é um pouquinho diferente. Dei para a prova, o livro foi super útil. Tá, acho que a gente falou todos os casos. Vamos fazer, tentar fazer alguma oração com o cujo. Mais orações com o cujo. Ou cuja. Lembrando dessa coisa que é uma parte de, é uma coisa do, ou da, por exemplo, o botão da minha camisa. É todo... Eu quero que você pegue para mim aquela camisa cujo botão... Eu preciso daquele sapato cujo fecho é de véu pronto, por exemplo. Tá? Assim tu quer de véu pronto? Eu acho que é. Esse é um N, professora. Velcro? Eu acho que eu já tinha aprendido isso. É estranhão, né? Velcro. Verdade. Eu preciso daquele sapato... Qual sapato? Aquele cujo fecho é de velcro. Não é o sapato que é de velcro. Tá entendendo? Quando eu digo o quê, eu tô dizendo diretamente, vamos fazer uma com o quê aqui. Vamos ver assim, quer ver? O sapato que me machuca não é esse. Por exemplo. O sapato que me machuca é lindo, né? Por exemplo. O sapato é lindo, ele me machuca. Mas qual é o sapato? Aquele, porque tem vários sapatos, né? Mas aquele... Vocês reparam que esse que me machuca diz respeito exatamente ao sapato. O velcro diz respeito a uma parte do sapato. Esse exemplo é muito bom aqui. Esse exemplo aqui ficou muito claro. Tá entendendo? Eu tô falando de alguma coisa... Eu tô dando uma qualidade... Pra uma coisa... Que é parte de uma outra coisa. Vamos tentar dar outro exemplo com o cujo? A partir desse exemplo aqui. Vamos ver quem consegue fazer uma outra oração com o cujo. Ou cuja, ou cujos. Comprei um caderno cuja capa é amarela. Comprei um caderno, ótimo. Comprei um caderno cuja capa é amarela. Não posso botar, comprei um caderno que a capa é amarela. Não fica correto, entendeu? Cuja capa é amarela. Qual? Aquele cuja capa é amarela. É uma particularidade do caderno. É uma parte da coisa que eu tô falando. O peixe também é uma parte do sapato. A capa é uma parte do caderno. Entendeu? E aqui o pai é uma parte do aluno. Porque ele é o pai do aluno, mas ele não é o aluno. É interessante isso. Ele tem essa oração, esse período composto é interessante. Porque é legal a gente poder separar isso. Existe uma parte do aluno que é esse pai que faz parte do tráfico. Agora, ele é ele. Ele é estudioso. Eu posso ter um sapato ótimo, mas que tem uma ponta que me machuca. Aquele sapato cuja ponta não... A polícia prendeu um homem cuja mochila carregava drogas. Isso aqui pode melhorar. Vamos lá. A polícia prendeu um homem cuja mochila carregava drogas. Isso aqui tem que consertar. Como é que a gente melhora essa oração aqui? Qual o problema dela? O sentido de cujo eu acho que não faz muito sentido nessa frase. Como é que você escreveria, Lucas? A polícia prendeu um homem na qual mochila carregava drogas, por exemplo. Eu acho que seria o ideal. E se a gente puser assim? A polícia prendeu um homem em cuja mochila... Não, não dá certo. Eu acho que ela já é específica um homem. Exatamente. O cujo não vai ser desse sentido de particularidade, sabe? Não. A polícia prendeu um homem cuja mochila... Porque... Sabe qual o problema? A mochila... André, a mochila... É continha, continha, continha droga. Aí resolveu. É, isso também. Continha droga. Cuja mochila... Aí solucionou, tá? Porque o que aconteceu? Quando você falou que a mochila continha drogas... Quem é que continha droga? Não é o homem, é a mochila. Então, aqui eu estou falando do velcro, que não é o sapato, é uma parte do sapato. Aqui eu estou falando, não estou falando que o homem carregava drogas, eu estou falando que a mochila dele tinha drogas. O que não significa que tenha sido ele que tenha botado as drogas na mochila. Repara? Eu estou dizendo assim, a polícia prendeu um homem cuja mochila continha drogas. Agora, eu não posso, a partir dessa observação, dizer que o homem é o dono das drogas que estavam na mochila dele. Porque a mochila é uma parte do homem, mas não é o homem. Entendeu? Então, pode ser que no momento que ele prendeu, que a polícia prendeu o homem, sua mochila tinha drogas. Agora, pode ser que a polícia tenha botado a droga na mochila do homem, pode ter sido o outro que botou, pode ser que a mochila não era dele, não fosse dele, aí tudo bem. Mas eu estou falando sobre uma parte, alguma coisa que pertence ao homem, mas que não é o homem. Da mesma forma, o fecho pertence ao sapato. Por exemplo, aqui, a capa é amarela. A capa pertence ao caderno, mas a capa não é o caderno. O caderno, pelo visto, não é amarelo. Só a capa é amarela. Essa que é a ideia do cujo, entendeu? É uma parte... Eu vou falar de uma parte de uma coisa, de uma coisa maior. Aí, eu uso o cujo. Eu vou mandar isso para vocês, que eu acho que dá samba da gente pensar essas coisas aqui. Valeu, gente? Vamos fazer o seguinte, cada dia eu falo umas coisinhas assim, depois se a gente conseguir... Tem muita coisa, regra de pontuação... Vamos lá, vamos fazer os exercícios de hoje. Espera aí. Ah, sim. Queria explicar para vocês... Lembrar de novo... Qual é a proposta? Como é que eu bolei? Como é que eu programei essa disciplina para vocês, para ela ficar atraente? Foi o meu intuito. Então, eu fiz o seguinte... Eu contei para vocês, no primeiro dia de aula, que eu estou... Tenho um projeto de organizar um livro. Vou pegar meu livro de novo. Espera aí. Então, eu vou pegar meu livro. Olha só, eu estou fazendo uma aula para vocês, que é uma aula que tem várias dimensões, essa disciplina. Uma dimensão é trabalhar com vocês a leitura e a escrita. Como é que eu entendo o trabalho com a leitura e com a escrita? Numa relação que a gente pode chamar de impar, né? A leitura como estímulo emocional para a gente escrever. Assim que eu estou trabalhando, né? Então, a gente parte de uma leitura de um texto que anima a gente a querer escrever também. Ou a dialogar com esse texto, ou fazer uma intertextualidade, combinar um texto com o outro. Mas dialogar com esse texto, ou ele propor para a gente, através da leitura, eu ficar estimulada emocionalmente para escrever. Porque esse lance de escrever, gente, se eu digo assim, escreva, não sei o quê, mas a partir do quê? Do nada. Sabe, por exemplo, na semana passada eu consegui estimular vocês a escrever cartas de amor. Depois eu fiquei lendo as cartas, gente. Eu fiquei pensando, gente, que doideira, né? Como é que eles escreveram as cartas de amor e mandaram para mim? Coisas super íntimas de vocês, vocês mandaram para mim, né? Como é que eu consegui isso, sabe? Porque teve um estímulo emocional. A gente fez uma relação e tal, e aí vocês se animaram a escrever, né? Mas então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse trabalho com vocês, eu estou dando uma estrutura, uma maneira de trabalhar isso, quando vocês forem professores também, tá? Então, isso aqui eu tirei desse livro, que se chama Criatividade. O livro é assim, ó. Todo ele é criativo, né? E aí, as unidades têm... Olha, parte de um estímulo emocional. E aí ele muda de cor, olha. Ele tem a folha, assim que eu queria publicar esse livro. Só que eu tenho que falar com a família, o cara já morreu, o cara que bolou isso. E eu criei outras unidades. Então, criei outras fases dessa unidade. Então, uma unidade tem... Esse daqui, olha. Na verdade, ela começa assim, olha. Começa com essa daqui, começa com a A, olha. Unidade 16A. Fluência e desinibição do ato de escrever. É em branco, tá? Então, ele propõe alguma coisa, que é o que eu tenho feito com vocês. Aquilo assim, agora vocês têm um minuto para escrever palavras, não sei o quê. Às vezes escrevem qualquer palavra e tal. Esse exercício, ele é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, gente, quando você propõe para as crianças escreverem, elas ficam muito... Qualquer pessoa tem muito medo da página em branco. A página em branco, tem vários poemas que falam sobre isso, do medo da página em branco. Acho que a gente tem uma unidade que fala sobre isso também. Eu selecionei para você. Na verdade, eu já criei umas 20 e tantas unidades, eu tinha que selecionar só algumas para esse livrinho. Então, o que eu estava falando? Então, esse tema do medo da página em branco acontece com todos os escritores. Acontece com todo mundo. A gente estava falando da Raquel de Queiroz, quando a gente trabalhou o texto dela, o manuscrito dela e tal, que a gente depois fez aquele exercício de tentar entender a letra dela, a partir dos rabiscos dela, do rascunho dela. Então, a ideia é você sempre escrever um rascunho, sem nenhuma preocupação com a forma, só com o conteúdo. Entendeu? Aí você pode escrever onde, pode escrever no qual, tudo errado, não tem importância nenhuma. É importante que esse primeiro disparo, esse primeiro encontro com a escrita, com a povoação da página em branco. A página em branco é um nada, gente. É assustador. Você vai ter que criar alguma coisa, você vai ter que povoar aquela página em branco. Então, quando você tem uma página em branco, a melhor coisa é você dar uma vomitada ali na página em branco. Aí vai ficar tudo meio feio. Não faz mal. Depois a gente arruma. Mas é importante o aluno aprender isso. Porque o que acontece? Se você bota na pessoa o medo de escrever errado, ela não se solta. Então, esse momento aqui, essas páginas em branco, é para você escrever livremente, sem medo, sem corrigir. Essa página aqui não se corrige. Aí depois tem outra página que se chama estímulo emocional. Então, às vezes, vocês mandaram um trabalho para mim falando estímulo emocional. Não é isso. Toda unidade vai ter uma parte, uma etapa do trabalho que se chama estímulo emocional, que vai variar. E aí, o que você tem? Você tem um texto, um texto legal sobre algum tema. Aí depois, você tem o outro momento, que é a página amarelinha, que é uma tentativa, uma criação de um texto, a produção de um texto. São três momentos. Sempre assim. Acabou a escrita, vem outra. Fluência de exibição do ato de escrever. Aí depois vem de novo. A folha azul, que é estímulo emocional. Aqui está um poema, chuvas de verão. Depois vem a criação de um texto, amarelinha. Então, tem esses três momentos para você trabalhar tanto a leitura, quanto a escrita, de forma conjugada. O que eu fiz nas minhas unidades? Eu copiei ele, só que eu botei estímulo emocional primeiro. Tem o estímulo emocional, que é o primeiro momento. O segundo momento, no estímulo emocional, ainda criei essa bossa aqui, que é o Gil e a Josi, que são os personagens que são alunos, que fazem esse contato com o leitor mais próximo, que comentam o texto e tal. Depois tem um outro momento, que na minha prática, como professora de leitura e produção de texto, eu sempre fiz, que eu acho muito importante, que é a exploração do vocabulário. Então, é o momento da gente explorar as palavras do texto, que a gente tem feito isso também. O terceiro momento, eu chamei de liberando a munheca, que seria isso de desinibição da escrita, que a gente vai sempre fazer uma coisa em relação digital. Depois, a produção de texto. Então, quando vocês estiverem na dúvida, qual é a produção de texto que tem que fazer, não sei o quê. Ah, ainda tem um quinto momento, que é reescrita. Então, eu estou animando vocês a fazerem um rascunho, e assim como a Raquel de Queiroz, a gente depois reescrever. Por isso é que eu criei aquela página, aquele documento comum para a gente anotar naquele documento comum que todo mundo pode mexer, que chama pontos para revisão, que é para você, entre o 4 e o 5, você mesmo, depois que você despejou, já ocupou a página em branco, a página já não é mais um deserto, ela já tem, já foi povoada, mas ela precisa ali ser limpada, ser arrumada, aí vai ser um outro momento, um momento da reescrita. Só que é legal que vocês próprios, o que a gente está fazendo agora? Eu corrijo para vocês, só que antes disso, é legal vocês próprios terem critérios para corrigir os trabalhos de vocês. Mas como é que vocês vão ter, que critérios? Vocês têm que ir interiorizando. Então, cada temazinho desse que eu falo, o onde, o quê, o porquê separado, o porquê junto, não sei o quê, a vírgula, não pode ter vírgula, separar o sujeito do predicado. Então, são pequenas regrinhas que vocês, por caírem nesses erros, vão aprendendo. E aí, o que eu estou convidando vocês? A pegarem aquela explicaçãozinha que eu dei no texto de vocês, recortar e passar para esse trabalho, para esse documento coletivo, para que todos possam ter acesso. Entendeu? Deu para entender isso, gente? Porque, por enquanto, só tem uma contribuição que é minha mesmo, que eu mostrei para vocês, vocês não estão sabendo fazer isso. Não sei se eu consegui explicar. Eu acho que ia ser legal para vocês, depois de escrever... Hoje, eu botei lá sobre o uso da crade, porque eu sempre esqueço, acabei esquecendo. Eu botei lá, porque aí já vai ser um ponto que você está sempre olhando quando terminarei o texto. Exatamente. Então, e eu acho que eu expliquei, eu acho que eu acabei fazendo uma redação muito boa na sua redação. Foi? Para explicar? Foi, sim. Foi. Deu para entender legal. Nossa, achei que ficou muito claro. Porque, às vezes, eu escrevo isso várias vezes, mas eu achei que aquela foi a melhor maneira que poderia ter melhor. E outra coisa, se vocês acharem que a minha redação não está clara também, ou que ela precisa de alguns ajustes, porque ela vai sair de um contexto para ir para outro contexto, ela vai sair de um documento para outro documento, vocês podem arrumar direitinho, mas fica assim uma colinha, entendeu? Um lembrete daquele... Aí, quando vocês reolharem o texto, aí você fala, hum, esse A aqui, tem caso ou não tem caso? Espera aí, eu tenho lá naqueles apontamentos. Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu vou botar no masculino para ver. Ah, ficou uau. Ah, então tem caso. Então, tem isso mesmo, entendeu? Para a gente ir construindo esse documento. Porque, o que acontece? Eu falo para um, não tem condição aqui, como vocês são muitos, da gente ler todos os trabalhos de cada um e comentar os erros de cada um para todo mundo. Seria maravilhoso, mas a gente não faz outra coisa além disso, né? Então, se vocês conseguirem ir colocando lá naquele documento, é bacana, porque aí todo mundo tem acesso. Tá bom? Então, vamos lá ao estímulo emocional de hoje. Eu achei legal também essa coisa de trazer esse universo infantil, porque vocês, majoritariamente, também vão trabalhar com criança, né? Aí eu resolvi dividir esse trabalho que eu estou fazendo. Isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui, gente? O que vocês acham que é? Parece que é uma máquina de escrever. Não sei se eu estou jogando bem. É, não, não é uma máquina de escrever, não. Parece carimbo, não sei. Parece carimbo, exatamente. É uma espécie de carimbo, tá? É uma espécie de carimbo. São vários quadradinhos que você pode montar a página, tá vendo? E aí você, você bota tinta, tem um alto relevo e isso aí foi a invenção do Gutenberg. A gente vai ver um videozinho hoje contando essa história. E aqui, olha, os tipos móveis e a prensa tipográfica. Isso está no documento que vocês têm e aí explica direitinho para vocês verem. Aí vai ter um texto explicando mais ou menos. Você sabia que antes de um tal Gutenberg ter inventado a imprensa, os livros tinham que ser copiados um a um, à mão? Imagina o trabalhão. Quem fazia o trabalho de chinês eram os monges que passavam a vida copiando os textos sem nem saber o que copiavam. Vocês sabiam disso? Esses monges eram analfabetos. Eles copiavam. Então, as primeiras bíblias durante muito tempo, a Bíblia era um livro todo copiado, escrito à mão. Você tinha o original e aí os monges, vários monges, cada um copiava uma página, copiava a mesma página, depois eles montavam. Em vez de ser uma máquina que fazia xerox, a maneira de copiar, eram os monges. Então, tinha um monge, sei lá, Bruno, que fazia só a página 7. Ele copiava várias páginas 7. O outro fazia a página 8. O outro fazia a página... Depois juntava tudo, entendeu? Vários, aí faziam, sei lá, cinco exemplares da Bíblia. Imagina quanto tempo demorava para fazer isso. E eles não sabiam ler nem escrever. Eles copiavam só os desenhos, só sabiam copiar e desenhar as letras. Acredita? Pois é. Então, os livros eram objetos caríssimos e só as pessoas muito ricas poderiam ter livros em casa. Nessa época, por volta do século XIII, as bibliotecas públicas eram totalmente diferentes de uma biblioteca de hoje em dia. Era uma barulheira danada, porque nem havia leitura silenciosa. Sério. Como muito poucas pessoas sabiam ler, os que sabiam subiam num púlpito e liam em voz alta um determinado livro. Quem quisesse conhecer aquele livro ficava ao redor deste púlpito para acompanhar a leitura. Deu para entender isso, gente? Todo mundo entendeu? Era assim mesmo? Não é uma coisa engraçadíssima? Entenderam? Vocês estão muito silenciosos. Meu Deus do céu. Isso só mudou no século V, em 1459. Obrigada, Su. quando Gutenberg inventou uma máquina muito engenhosa de copiar livros. Uma espécie de carimbo gigante com tipos móveis. Isso quer dizer que os textos eram montados numa bandeja e para cada página era só reorganizar as letras. Era só não, né? Dava um trabalhão danado. Você tinha que fazer todo, montar uma página com o A, o B, o C, formar as frases todas, com cada tipo móvel era uma letrinha, que nem esses alfabetos que a gente tem para ensinar as crianças a ler, né? Tem aqueles cubinhos, só que eram em alto relevo para você botar a tinta. Depois tinha que passar tinta por cima deste molde e se ir carimbando um monte de folhas. Desse jeito, era bem mais rápido fazer livros que podiam ser vendidos a preços mais baixos. Por essa época, também passou a haver mais escolas e o resultado foi que as pessoas começaram a comprar livros que eram lidos silenciosamente para si mesmas. Aí que começou a leitura silenciosa. A leitura oral e coletiva, que era aquela que acontecia nas bibliotecas públicas, nas praças públicas, né? Imagina, uma pessoa ficava assim, sentada em pé num banco, lendo o livro em voz alta e umas pessoas em volta, escutando, porque poucas pessoas sabiam ler. Essa leitura oral e coletiva não deixou de existir. O teatro, por exemplo, é uma forma de conhecermos os livros. Os recitais de poesia também. É bacana ver como cada um interpreta de um jeito diferente o mesmo texto. Os sinais de pontuação do texto ajudam a sinalizar a forma de ler. Mas cada um tem um jeito diferente de ler um ponto de exclamação. Por exemplo, vamos experimentar? Experimente ler de novo esse mesmo texto ainda em silêncio. Ali, naquela palavra difícil, onde você tropeçou da primeira vez, já foi mais fácil antecipar o perigo e evitar o tropeço, não foi? Da outra vez, já deu até para saborear as sílabas da palavra comprida. Agora que você já leu duas vezes sozinho, experimente ler como nas bibliotecas do século XIII. Fique de pé na cadeira e leia bem alto para os colegas o melhor que puder, interpretando como um ator. Há muitas brincadeiras que se podem fazer para ler em conjunto. Uma delas é o jogo da bola que a gente até já fez, né? Um começa a ler enquanto os outros acompanham fazendo a leitura silenciosa até que um outro rouba a palavra, te interrompe, toma a bola e continua a leitura. Vamos brincar disso? Só não pode ser fominha de bola, hein? O legal é cada um ler um pouquinho, cada um com sua voz, cada um do seu jeitinho. A gente já fez essa brincadeira, né? Aí o Gil fala assim, muito massa a invenção do Gutenberg, adoro histórias dos inventores. Olha o que eu achei no YouTube para a gente saber mais. Aí a Josi falou, legal, Gil, adoro ter um amigo nerd, te amo, Gil. Aí o Gil fala, isso aí eu penso em fazer uns balõezinhos, sabe? Eu não sei graficamente como é que eu vou fazer isso. Aí ele fala, e eu adoro ser amigo da menina mais popular da escola. O que seria de mim sem você? Um sabugo de sabugosa embolorado. Que papo é esse, Gil? Não saquei nadinha. Néca de pitibiriba, como diz a minha avó. Vocês sabem quem é o sabugo de sabugosa? Alguém sabe? É o Visconde de sabuga do sítio do Picapau Amarelo? O Visconde, é. O Visconde, desculpa, aqui está errado, né? O Visconde de sabugosa, exatamente. O sítio do Picapau Amarelo que a Josi, que o Gil, leu e a Josi não leu. O Visconde de sabugosa embolorado, tá? Vamos ver o vídeo? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês. Pera aí. Hoje vivemos em um mundo rodeado de letras impressas e digitais. Mas você já parou pra pensar em como era o mundo antes da criação da prensa por Gutenberg? Os poucos e caros livros do século XV eram escritos à mão por monges copistas. Um trabalho árduo e extremamente elaborado que levava meses para ser concluído e contribuía para que os preços desses livros fossem absurdamente caros. Diante dessa dificuldade, Gutenberg teve uma ideia. Ele fabricou várias letras individuais que pudessem ser arranjadas e rearranjadas de diversas maneiras. Essa sequência era inserida na prensa e preenchida por uma aplicação de tinta a óleo. O papel, ou pergaminho, era posto em cima desses caracteres e depois prensados pela máquina. Assim, surgiam os primeiros livros impressos. Um evento tão marcante que mudou a história da humanidade. Pronto, acabou. Ah, isso aqui também é legal, hein? Olha. 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 o primeiro rock-n-roll rock-n-roll ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Claro. Pronto. Gostaram? Deu para ver direitinho, gente? Perfeitamente. Impressionante. Vocês sabiam que era assim que se faziam os livros antigamente? Não, não sabia. É incrível. Eu também não sabia. Pois é, impressionante. Então, depois que os livros foram feitos assim, aos pouquinhos a coisa foi mudando, né? E hoje a gente consegue fazer os livros de forma muito melhor com a informatização, com a impressora. Imagina, a gente imprime, hoje em dia você pode imprimir livros, fazer edições super pequenas, conforme a pessoa queira, né? Com impressora eletrônica, que é o que a gente faz. E a gente ainda tem, hoje, a coisa dos e-books, né? Que são ainda mais, eu acho, super interessantes, porque você pode... Você não precisa mais comprar livro, você consegue ter uma coisa muito mais democrática, né? Se você tem um aparelho para pegar os livros, que estão na internet aos montes, né? Então, por isso que eu insisto com vocês que tentem adquirir uma coisa dessas. Uma coisa que eu fiquei pensando sobre aquela conversa, se a gente tivesse, por exemplo, tablets na biblioteca da universidade, seria super legal, ao invés de pegar emprestado um livro, vocês pegavam emprestado um tablet, entendeu? E aí ficavam com ele no final de semana, sei lá, estudando para uma prova, porque nem antes a gente pegava o livro de empréstimo, né? E aí depois devolvia o tablet, sabe? Lia e depois devolvia. Ia ser muito legal, eu acho, né? Então, tem que pensar soluções assim. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso textinho, para a unidade didática. Vamos ver aqui se tem alguma palavra aqui, que eu estou oferecendo aqui para as crianças, olha. Escreva, ah, sim, escreva aqui todas as palavras novas que você aprendeu e encontre um sinônimo para cada um delas. Além disso, explore o sentido da expressão trabalho de chinês. O que isso significa? Os monges eram chineses? Quem é sabugosa? Não, descontos. O que eu estava achando estranho? Biscônia, vamos pesquisar? Será que o Edu se parece mesmo com ele? O que vocês acham, gente? Vocês conhecem a história do sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês viram na TV? André, professora, eu acho que a maior parte da turma não, porque são tudo bem mais jovens. Mas acho que teve outras edições, não? É, algumas mais atualizadas, né? Mas já teve alguns anos. Que não tem, né? Ninguém viu? Os novinhos não viram? Só eu, o Cássio e a Rose? Cássio também viu, poxa, era tão legal, né? Alguém leu, por acaso, a obra do... Não. Então, não dá para brincar. Monteiro Lobato, né? Uma obra riquíssima. Monteiro Lobato, pois é, que agora está cancelado, né? Por quê? Por conta do racismo, eu nunca assisti. Mas, enfim, tenta procurar, então, para vocês verem até as coisas. Mas ele, o Monteiro Lobato, ele criou uma história que se passa num sítio, né? Onde duas crianças vão passar as férias sem pai nem mãe. É um negócio bem legal, assim. Vão passar com a avó. E aí, eles vão criando várias coisas. Essa menina, que é a Narizinho e o Pedrinho. São dois... Acho que são primos, na verdade, né? Acho que eles são primos. E a Narizinho tem uma boneca que a avó dela fez. Não sei se foi a avó ou se foi a tia Anastácia, que era entregada da casa, né? E que era negra, daí a acusação dele de ser racista e tal. Mas a história tem muita coisa bacana a despeito disso. E aí, ele... Ela cria uma boneca de pano para a Narizinho. E essa boneca, ela ganha vida, né? E ela fala, e ela é muito engraçada, e ela se parece um pouco com a Josi. Porque ela é super popular, ela é super extrovertida e tal. E outra coisa que eles fazem também é o boneco com sabugo de milho, tá? Vocês sabem que, antigamente, no interior, era muito comum as crianças brincarem. Eu já brinquei muito com sabugo de milho. Você faz assim, você tira aquela roupinha dele, a palha de fora, e faz tipo um personagem, né? E aí você faz um que é o pai, outro que é a mãe, outro é a bruxa. Faz vários assim para serem os personagens do teatrinho, de uma brincadeira qualquer. Então, é uma coisa que vocês podem fazer com os alunos, por exemplo, também e tal. E aí, um desses sabugos de milho, ele também ganha vida e vira o Visconde de Sabugosa. Só que a história do Visconde é muito interessante, porque o Visconde, ele tinha passado um tempo na biblioteca, na casa tinha um escritório com vários livros, e ele tinha ficado na estante, e tinha ficado embolorado, fiquei embolorado com morfo, tinha dado morfo nele. E, enquanto ele ficou ali, ele leu todos os livros. Então, ele é um personagem superpedante, assim, né? Muito erudito, ele conhece todos os livros, qualquer coisa. Ele é uma enciclopédia ambulante, né? Cássio e Rosilene, se quiserem fazer algum comentário para a minha descrição, vocês que conhecem também a história, né? E a boneca, a Emília, é completamente provocadora, ela está sempre implicando com o Visconde, que o Visconde é todo... Ela tem a coisa da cultura popular e tal, e o Visconde dos livros, né? Então, eles... Mas eles gostam um do outro, é bem legal, eu acho, tá? Então, vamos lá. Alguma palavra aqui que vocês não conheçam? Alguém quer ler o texto? Vamos brincar disso, de ler? Hoje vocês estão muito desenchavidos. Eu posso ler, professora. Se eu não sei lá, vou dar uma engasgada por causa da rica, mas tá bom. Não, tá bom. Vamos fazer, vamos tentar fazer o jogo da bola, então. Quem se animar pode pegar a bola da Ana, tá? Vai lá, Ana. Você sabia que antes de um tal de Gutenberg ter inventado a imprensa, os livros tinham que ser copiados um a um à mão? Trabalhão. Quem fazia o trabalho chinês eram os monges que passavam a vida copiando os textos sem nem saber o que copiavam. Não sabiam nem ler nem escrever, só sabiam copiar e desenhar as letras. Acredita? Pois é. Então, os livros eram objetos caríssimos e só pessoas muito ricas poderiam ter livros em casa. Nessa época, por volta do século XIII, as bibliotecas públicas eram totalmente diferentes de uma biblioteca de hoje em dia. Era uma barulheira danada, porque nem havia leitura silenciosa. Sério, como muito poucas pessoas sabiam ler, Os que sabiam subiam em um púlpito e liam em voz alta um determinado livro. Quem quisesse conhecer aquele livro ficava ao redor desse púlpito para acompanhar a leitura. Eu vou parar aqui um pouquinho. Todo mundo sabe o que é púlpito? Tipo um palanque? Tipo um palanque, exatamente. Eu não sei... Fala alguém aí. Eu estou perguntando o que é palanque. Ah, o que é palanque? Palanque, pensa no palanque dos comícios. Como se fosse um palco, né? Como se fosse um palco. Só que o púlpito é um palco pequenininho. É tipo um banco alto. Pensa, sei lá, nas igrejas evangélicas tem um púlpitozinho assim e tal. Nas igrejas tem, exatamente. É isso. É aquele púlpito. Então, é um negócio muito doido, né, gente? Imagina. Numa biblioteca era um salão gigante com vários púlpitos e em volta uma pessoa lendo em voz alta e em volta um monte de pessoinhas ouvindo assim, como se fosse um alto-falante, entendeu? As pessoas ouviam o livro. Elas não liam o livro. Elas iam na biblioteca ouvir o livro. Olha que doido. Então, vamos lá. Quem quer continuar, para não ficar só com a Ana? Eu posso continuar. Vai lá, Rosa. Isso só mudou no século XV, em 1459. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Em 1459, quando Gutenberg inventou uma máquina muito engenhosa de copiar, de copiar livros. Uma espécie de carimbo gigante com tipos móveis. Isso quer dizer que os textos eram montados numa bandeja e, para cada página, era só reorganizar as letras. Depois, tinha que passar tinta por cima deste molde e ir carimbando um monte de folhas. Desse jeito, era bem mais rápido fazer livros que podem ser vendidos a preços mais baixos. Por essa época, também passou a haver mais escolas e o resultado foi que as pessoas começaram a comprar livros que eram lidos silenciosamente para si mesmas. Isso aqui é um negócio legal. Então, a leitura silenciosa só passou a existir quando os livros passaram a ser acessíveis. As pessoas comuns podiam comprar livros e terem em casa, porque as pessoas não tinham livro em casa. Só pessoas muito ricas poderiam ter livros em casa. Então, essas pessoas passaram a ler. A leitura silenciosa foi inventada como uma prática nessa época, então. Vamos lá. Deixa eu ler mais um pouquinho. A leitura oral e coletiva, no entanto, não deixou de existir. O teatro, por exemplo, é uma forma de conhecermos os livros. Onde o livro é lido no teatro, a história é escrita em forma de teatro e é lida no teatro. Os recitais de poesia também. É bacana ver como cada um interpreta de um jeito diferente o mesmo texto, não sei o quê. Acho que não tem mais palavras diferentes, não. Acho que a gente pode... O que vocês têm? Tem mais alguma coisa aí de falar? Isso aqui, gente, é um pouco um modelo para vocês pensarem também como trabalhar. Porque isso aqui está pensado para a criança e realmente não tem muita palavra que vocês não conheçam. Mas tem, né? Tem a palavra púlpito, tem essa expressão trabalho de chinês, que todo mundo acho que conhece essa expressão. Não conhece? Eu não conheço. Eu até ia perguntar sobre... Olha, quem sabe o que é trabalho de chinês? Quem sabe? Trabalho de chinês, a gente fala, é uma expressão idiomática, né? Que fala de um trabalho que é muito cansativo, muito duro, muito detalhado, né? A gente imagina assim, não sei porquê, de onde veio essa expressão super antiga. Minha avó já falava isso. Nossa, isso aí é um trabalho de chinês, hein? Você vai ter que copiar tudo. Imagina, copiar a Bíblia à mão toda é um trabalho de chinês, né? Uma coisa muito... Será que os monges eram chineses? Não, os monges não eram chineses, tá? Os monges eram italianos, eram franceses, não eram chineses. Esses monges que copiavam os livros, tá? Então, é isso. Liberando a munheca. Vamos lá. Depois de ler o texto e assistir o vídeo, escreva todas as palavras que têm alguma relação com a leitura escrita, com ler e escrever. Vamos fazer isso? Vamos marcar um tempo. E vamos escrever palavras. Peraí, deixa eu ver. Então, esse exercício, gente, é legal para a gente escrever. Ninguém está vendo o que vocês estão escrevendo. Entende? É só para a gente liberar. Liberar a mão mesmo. Não ter medo de escrever, não pensar se vai escrever errado. Porque tem um tempo, né? Peraí, cronômetro. Temporizador. Vamos lá. Está valendo. Um minutinho. Escrever o que? Não entendi, não. Escrever todas as palavras que têm alguma relação com a leitura escrita, como ler e escrever. Tudo o que a gente pensa. Tudo o que pensa. Até sentimentos, por exemplo, angústia, medo. Tudo o que tem a ver com ler e escrever. Vamos escrevendo tudo assim. A ideia é escrever mais. Quem consegue escrever mais coisas em um minuto. Acabou, acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Escrevi seis coisas, seis palavras. Mas também, poxa, eu estava falando coisas. Quem escreveu mais? Duas coisas. Duas coisas, Lourenço. Ficou com muito medo da página em branco. Eu consegui quatro. Quatro. Bom. Então, o negócio é vocês cada vez escreverem mais rápido uma coisa. Esse momento, né? Se vocês forem trabalhar com criança também, é muito legal. Porque isso tem a ver com uma ideia, que é uma ideia da psicanálise, que é a ideia de associação livre. Não sei se vocês conhecem um pouquinho da psicanálise, né? O Freud aprendeu, estudando as mulheres histéricas do século XIX, que parte do que eles diziam que era loucura delas e tal, na verdade, é porque tinham coisas, tem coisas na gente, essa é a teoria da psicanálise, né? Que a gente não acessa porque a gente não tem consciência, a gente não é senhor da gente mesmo. Então, através dos atos falhos, sabe quando a gente se engana, usa a palavra errada? Ele dizia que isso tinha um significado porque era alguma coisa que era inconsciente, que tinha a ver com você, mas você não sabia. Então, ele começou a criar um método de chegar a esse inconsciente, porque a gente fica escondendo esses nossos sentimentos, que a gente tem vergonha deles, a gente não quer mostrar, né? A gente não quer dizer. Então, como é que a gente vai saber de um trauma que a pessoa sofreu, por exemplo, né? Uma cena que a pessoa viu, sei lá, os pais transando, ela não devia estar lá, mas ela viu e ficou atemorizada, mas não quer falar sobre isso, né? Então, ele criou esse método, que é o método da associação livre. Fale tudo o que lhe vem à cabeça. Então, essa ideia, né? Escreva tudo o que lhe vem à cabeça, sem pensar muito. Então, a gente vai começar, vou escrever aqui, escrever tudo o que lhe vier à cabeça. Tentar fazer esse exercício, e a gente vai fazer isso, a gente vai começar a fazer a competição de quem escreve mais. Quanto mais coisas escrever, pode escrever errado, não pode ficar pensando muito. A ideia é não pensar, escrever sem pensar, escrever livremente. Aí você escreve, eu, por exemplo, escrevi criatividade, livro, Kindle, página em branco, papiro, índex. Aí você começa, aí você pensa num livro X, aí você pensa no seu pai, porque o seu pai tinha uma biblioteca, aí ele lembra, enfim, medo, primeiro ano, alfabetização, coisas, qualquer coisa que venha à sua cabeça, tá? Isso é um exercício legal para a gente ir perdendo o medo da página em branco, tá? A gente podia até mudar de nome isso aqui, da página em branco, essa, esse momento do trabalho, né? De escrita. Muito bem. Produção de texto da semana, tá? Tá aqui. Vai estar sempre nesse lugar a proposta de produção de texto, tá, gente? Quando vocês ficarem na dúvida, é só olhar a unidade, a unidade ler, né? Então, nessa partezinha aqui vai estar, olha, descreva seu cantinho de leitura preferido na sua casa. Como você se prepara para ler? Conte para a gente que posição você gosta de ficar e como você se sente lendo, tá? Aí, gente, pode ser que vocês não tenham um canto à propriedade, não interessa, tá? O que interessa é que a gente lê em algum lugar. Vocês, para estudarem, vocês precisam ler. Que lugar é esse? Trancado no banheiro, né? Na cozinha? Eu falei para vocês que eu costumava ler na cozinha da minha casa, né? Qual é o lugar que você prefere? Eu, por exemplo, entrevistei um menino uma vez, que era estudante universitário, e ele disse que gostava, ele morava numa favela muito barulhenta, e ele dizia que gostava que o lugar preferido para ele ler era na laje da casa, e com fone de ouvido, ouvindo música, bem calminha, uma música sem letra, né? Ele dizia que tinha muito barulho, especialmente nos finais de semana, tinha muito jurrasco, pagode, samba, não sei o quê. E aí ele botava o fone de ouvido e conseguia ler só na laje, porque ele dizia que na casa é impossível, porque todo mundo falava, todo mundo perturbava ele, né? Então, a gente começar a pensar qual é esse cantinho que a gente lê. Esse cantinho, gente, não precisa ter uma mesa própria, não precisa ter uma poltrona maravilhosa, nada do que a gente idealiza. O que a gente está perguntando é qual é a situação real que você lê, tá? Pode ser na condução, por exemplo, no ônibus. Eu sou uma super leitura de ônibus, eu adoro. Eu adoro ler em fila, adoro ler esperando, em momentos de espera eu gosto de ler. Às vezes até gosto mais de ler nesses momentos do que em casa, por incrível que pareça. Eu me sinto bem assim. Ou há quem goste de ler numa praça, na natureza, sai de casa, vai para um lugar. Ou tem gente que gosta de ler na cama, deitado, também é um lugar gostoso de ler. Tem gente que gosta de ler numa rede, tem gente que gosta de ler, tem gente que não consegue ler porque tem criança em casa, tem um monte de gente falando e aí só lê de madrugada. Enfim, qual é a situação que vocês criam, né? Como é que vocês criam essa situação? Ou lê na biblioteca, ou lê no laboratório de informática da faculdade, onde é que vocês lêem, tá? E aí, aí, depois tem a reescrita. Não é só ler que requer atenção. Escrever também. Para entender um texto, a gente precisa ler e reler. E para produzir um texto bem redigido, também é preciso revisar. Esse texto é descritivo. Nada acontece. Só uma pessoa lendo. Como torná-lo interessante? Caprichando na descrição para fazer o leitor se sentir na tua pele. O que será que dá para melhorar, hein? Você pode descrever o ambiente e também as sensações. Então, eu estou começando a dar mais ideia para vocês enriquecerem o texto de vocês. Tem uns de vocês que ainda estão muito tímidos para escrever. Escreve assim, um parágrafozinho só. Tipo, conheci a amiga no primeiro dia de aula, ela sentou do meu lado e a gente gostou, mas dá outro ponto. Mas a pergunta é, por que você gostou da pessoa? O que te fez gostar da pessoa? O que você sentiu? Tentar explorar os sentimentos, explorar sensações, os cheiros, o tato, o olfato. Isso apareceu um pouquinho, os outros sentidos apareceram muito nas cartas de amor, né? Que vocês exploraram, se soltaram mais, eu acho. Enfim, tentando trazer, entrar nesse mundo e descrever esse mundo, tá? Quando você se encontra com a leitura, tá bom? Então, alguma dúvida sobre a proposta de produção de texto, gente? Tá de boa? Eu tenho uma dúvida, é para escrever ela em formato de redação? De redação, formato de redação, tá? Formato de texto, tranquilo. Então, gente, procurando fazer esse formato, assim, justificado, que eu já mostrei para vocês que é aqui no Word. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso aí. Onde é que vocês trabalham para escrever, né? Eu sei que tem, isso é importante a gente ver. Não sei se vocês já viram o videozinho que eu mandei para vocês, de como explorar as possibilidades do celular para escrever, né? Então, tem possibilidade de baixar o Word no celular também, e aí que tem recursos, e começar a fazer com os recursos que vocês têm, né? É claro que, aos pouquinhos, vocês aumentando os recursos, fica melhor, fica mais cômodo, né? Se vocês pretendem seguir essa carreira, eu acho que vale a pena pensar, assim, como horizonte, e ampliando os recursos para vocês terem mais conforto para ler e para estudar, né? Para escrever e tal. Tá bom?